Música Após 18 anos, o Limeirão voltou a sediar uma final de Copa Gazeta. E foi um espetáculo lindo. Teve de tudo. Uma excelente arbitragem de Vinícius Furlan, o tradicional foguetório do Antonino Alcântara Teixeira Martins, muitas autoridades presentes, festa das torcidas e, é claro, um dilúvio na metade do primeiro tempo. Mas foi uma das finais mais bonitas da história. Abílio Pedro e Santa Cruz decidiram o título mais cobiçado da temporada. Para o Abílio, seria o Bi. Já para o time da Vila Queiroz, líder do ranking, a conquista representaria o oitavo título. O atual campeão não pôde contar com o centroavante Tadeu. O ex-palmeirense simplesmente não apareceu. Coube a Andinho o substituir. E foi justamente do substituto a primeira chance da final, quando recebeu passe de PC, mas mandou por cima. A resposta do Santa Cruz vem com Emerson, que cabeceia com perigo após escanteio cobrado por Bruno Morales. Aos 19, um susto para a torcida do maior campeão do torneio. Após um recuo errado, Thiago Cordeiro faz uma jogada individual na área. Mas Adriano Xuxa, que fez uma ótima Copa Gazeta, evita. Aos 24 minutos, o experiente lateral PC experimenta do meio da rua. E Nardone faz excelente defesa. Mas aos 29, PC cobra o lateral. O zagueiro Zé Carlos resvala. E Bismarck acerta um lindo voleio. Um dos gols mais bonitos da história, da chamada Libertadores do Amador, Abílio Pedro 1 a 0. Nesse cruzamento fechado de Castelar, Chico só acompanha e torce. Aos 35, Toquinho levanta na medida para Bruno Sá, que também tenta de voleio. Dessa vez, Nardone segura. O Santa Cruz tem uma boa oportunidade para empatar. No passe preciso de Diego Carioca, Kelson entra livre na área, porém bate fraco, facilitando o trabalho de Chico. Aos 43, outra boa trama do ataque do atual campeão. Na tabela entre Bismarck e PC, o autor do gol cruza para Toquinho, que sozinho chega a um segundo atrasado. As emoções estavam reservadas para o segundo tempo. E foi uma etapa complementar para Cardiaco nenhum botar defeito. Aos 6 minutos, Caio dispara pela direita, justificando o apelido de tanque de guerra. O chute cruzado vai na rede pelo lado de fora. Até que aos 9 minutos, o Abílio Pedro amplia. Thiago Cordeiro faz tudo certo na área. E bate com precisão no canto de Nardone. 2x0. Um presente para este predestinado atacante, autor de gols importantes para sua equipe nesta temporada. Aos 12, Bruno Sá vê Nardone adiantado e tenta encobrir o goleiro do Santa Cruz. Quase foi feliz. O Santa Cruz tentava descontar nas faltas próximas da área, como essa de Diego Carioca. Heraldo Baquim coloca Júlio César em campo, que vai logo criando sua primeira oportunidade. No escanteio cobrado por Maicon Souza, Zé Carlos desvia de cabeça e a bola passa raspando a trave de Chico. Outra falta perigosa para o Santa Cruz e Maicon Souza cobra por cima. O lateral churrasquinho tem poucas oportunidades. Uma delas foi essa. A torcida gosta de um chapéu bendado. Aos 26 minutos, o time da Vila Queiroz, enfim, marca seu gol. Levantamento perfeito de Bruno Morales e gol de cabeça de Emerson. 2 a 1. O gol do Santa Cruz incendeia a partida, mas no contra-ataque, Toquinho, que completava 120 jogos pelo Abílio Pedro, bate com curva, tirando tinta da trave de Nardone. Aos 39 minutos, um lance incrível. Na falta cobrada por Júlio César, Emerson ganha no alto na segunda trave. E Toledo, que tinha acabado de entrar no Santa Cruz, inacreditavelmente, manda por cima, para desespero do técnico Heraldo Baquim. Mas o Papa Títulos de Limeira não desiste. E aos 42 minutos, chega a igualdade. Matheus Martins, o filho do Lucha, carrega pela meia esquerda e dá essa assistência perfeita para o gol de Júlio César. 2 a 2. O Abílio Pedro ainda tem a chance de vencer no tempo normal, nessa cobrança de falta venenosa de PC. A decisão vai para as penalidades máximas. Matheus Martins abre a série para o Santa Cruz. Tiaguinho Fernando empata. Bruno Morales, que tinha perdido um pênalti contra o Nova Itália, solta a bomba. PC deixa tudo igual. Diego Carioca abre 3 a 2 para o Santa Cruz. O zagueiro Maisena converte sua cobrança. Duda, de novo, é perfeito. Bismarck cobra bem demais para o Abílio Pedro. Júlio César faz 5 a 4 para o time da Vila Queiroz, botando pressão no Abílio Pedro. Mas veja a frieza do capitão Toquinho. Aí Toledo para na defesa do goleiro Chico. E o volante Rodney, ex-internacional, marca o gol do Bi. Festa do Abílio Pedro. Dois anos mágicos para entrar para a história. O Abílio Pedro, do presidente Guina, agora é o atual bicampeão amador, bicampeão da Copa Gazeta e campeão do futsal. Sua torcida está em êxtase com a equipe. Confira toda a premiação com o repórter João Vítor Fedato. Antes, porém, um show de entrega de camisetas da Copa Gazeta para o público, que mais uma vez se aglomerou para pegar esta relíquia. Começando a entrega da premiação, o doutor Roberto Lucato fez a entrega das medalhas para o vice-campeão Santa Cruz. Eduardo Lucato Neto entregou as medalhas para o campeão Abílio Pedro. O artilheiro da Copa Gazeta foi Alex, do Nova Itália. Ele recebeu das mãos do colaborador da Gazeta, Roderley Cardoso, seu troféu. Já o goleiro menos vazado foi Chico, do Abílio Pedro. Roberto Martins, empresário e nosso amigo de imprensa, fez a entrega ao jogador. A revelação da Copa Gazeta foi Caio, do Santa Cruz. Quem entregou o troféu a ele foi a vereadora eleita, Carol Pontes. O capitão do Santa Cruz, Xuxa, recebeu das mãos do doutor Júlio César Pereira dos Santos, vice-prefeito eleito, o troféu de segundo colocado. Infelizmente não deu. Está engasgado o Abílio Pedro para a gente. Desde o ano passado a gente perdeu para eles. Mas parabéns para eles. Excelente equipe. A nossa também. Tem que dar todo o mérito para o nosso time também, para a equipe deles também. E é isso aí. Futebol é isso aí mesmo. Já Bismarck, autor do golaço na final, foi eleito o craque da Copa Gazeta 2016. Nosso colega Naldo Dias o entregou o seu troféu. A emoção é muito grande, né? A gente veio focado aí nessa final aí, que era muito importante aqui para o Abílio. e bicampeonato do Amador e bicampeonato da Copa Gazeta. Muito importante aí. E feliz aí de ter feito o primeiro gol aí. Um golaço aí, né, cara? Eu fiquei muito feliz aí. E premiado aí com o melhor jogador da partida aí. Isso daí é um monstro muito grande aí. Dedico isso daí, esse prêmio aqui para a galera do Abílio aí. Legal. Já o prefeito eleito, Mário Botion, entregou a Toquinho o troféu de campeão da Copa Gazeta 2016. Primeiro tempo, estava tranquilo o jogo para nós, 1x0. Começou o segundo, fizemos mais um gol para nós, ia ser tranquilo. Esperamos eles virem para cima demais. Olha o que tomou, nosso time recuou demais. Tomamos o segundo. Não é o que nós queríamos, mas graças ao Chico aí, nosso goleiro aí, dá um parabéns para ele de verdade que ganhamos esse título mais uma vez. E só agradecer todo mundo que está vindo com nós aí de coração é que é bilhupelo de verdade, pô. Toquinho também recebeu das mãos de Geraldo Gonçalves Júnior, membro das relações comerciais da Medical, o troféu transitório da competição. Não é um lecado, é um jogador experiente, que não tremeu na hora do pênalti, foi firme e saímos com o tismo. E essa experiência de jogar no Limeirão uma final do porte da Copa Gazeta, foi bacana, foi legal, vocês gostaram? É, só tem para apremizar a Gazeta, de Marto, da equipe, Roberto Lucato, pelo Limeirão aí, parabéns a toda a Gazeta, pela estrutura que deu aí, tudo certinho, pelos troféus, coisa linda.